Boa noite, a benção, Mutumbá, Mucuyo, Colafé, seja lá, de qual noção você foi, boa noite pra você também, que é curioso que é saber das coisas, né? Enfim, gente, é, primeiro eu queria mostrar minha camisa maravilhosa, olha, vou deixar o contato dele, o Facebook dele aí num bloco de informações, em grande quantidade ele faz um preço legal, tá? Olha, eu palhinho na camisa, não tô ganhando nada pra falar isso não, tá? É, tô devidamente equipado pro meu café, meu bom cigarro, pra eu poder falar um negócio mega podremico. Acaba deitado, porque hoje tá frio, é sexta-feira, não dá pra jogar, não dá pra fazer nada, porque a gente faz de deita e descanso o corpo, né? É, vamos falar de amarração, gente. Pedi lá no Instagram, pra poder ver, mandar uma ideia de vídeo que gostaria de ver aqui no canal. E o pessoal quer saber de amarração, né? Porque é o nosso ponto duvidoso, né? Enfim. Primeiramente, quero dizer que eu não tô aqui pra poder, é, falar mal de ninguém, jamais, tá? Cada um que precisa de problema, cada um que precisa de casa, cada um que precisa de criança. Eu vou dar a minha opinião, tá? Pra mim, existe adoçamento, claro, amarração em si e união, só, tá? Desde o lado povo antigo, a gente sabe muito bem que eles faziam amarração, e aí tem dita amarração, magia branca, magia negra. Acredito eu que separaram isso aí pra amarração que vai me matar em si e união, e amarração que não vai me matar em si e união, eu só vejo essa diferença. Fora disso, pra mim, é tudo igual, é tudo amarração. Enfim. Antigamente, quando se despedia, trabalha amoroso, fazia-se só amarração, só, pra poder trazer uma pessoa de volta que separou, e você não aceitou aí a separação que é de volta e tudo mais, né? E a gente só fazia amarração. Hoje em dia eu vejo casamento espiritual, amarração submissa, e por aí vai, né? Tem um monte, agora, cada coisa que fazem pra poder ganhar dinheiro, eu não sei. Enfim, amarração por submissão, gente, amarração já vai trazer a pessoa pra sua vida, ele já vai vindo, com certeza, mais calmo, mais apaixonado, porque é exatamente pra isso que amarração serve. Então, não existe esse negócio de amarração por submissão, para com isso, gente, tá feio, tá feio, desde o povo antigo, que isso nunca existiu. Esse negócio de casamento espiritual, existe sim casamento espiritual. Um casal quer ir lá, ter a bênção dos erixais, do caboclo, do eixo da entidade que for, e pede pra casar dentro da religião, dentro do chão de candomblé, hoje, mais tradicionalmente, nas caras de um bando, os caboclos fazem o casamento, ou então o boiadeiro, o crepe velho, entendeu? Aí, o casal já tá junto, não existe esse negócio que a pessoa tá separada e vai fazer um casamento espiritual. Eu acho que casamento tem duas pessoas, né? O casamento é formado por duas pessoas, seja lá casamento hétero ou homossexual, são duas pessoas. Se uma parte não tá junto, não tem casamento, não existe isso, de fazer trabalho pra trazer a pessoa de volta, casamento espiritual, não. Então, sintomas da amarração, gente, a gente faz amarração, botam-se as coisas pra poder amansar a pessoa, adorçar a pessoa, fazer com que ela fique pensando constantemente, que ela sinta saudade, tudo isso com a ajuda das entidades. É por isso que a gente entrega amarração pra alguém trabalhar, por você que tá pedindo pra poder fazer. Essa entidade dita que recebeu o trabalho, vai trabalhar lá na vida da pessoa, pra fazer com que ela fique pensando em você, pra que ela pense em você com mais carinho, esteja mais apaixonada, acalme, amance essa pessoa pra poder convidar pra você. Ela está mais branda, mas te desejando muito mais, entendeu? Uma outra coisa que eu queria deixar bem clara é que a amarração não impede ninguém de ficar com outra pessoa, não. Para com isso. Pode parar com isso. A amarração, ela foi feita pra trazer a pessoa de volta, mas se for da índole do homem, se tem mulherengo, ele fica com várias mulheres, ele vai ficar preso em você, sim. Não vai impedir ele de ficar com outras mulheres, não. Se for da índole dele de ficar, ele vai ficar. Dá uma pausa com o café. E ele vai ficar, entendeu? Não fica com essa ideia também que a pessoa... Ah, mas ele vai bater na sua porta porque fez a amarração? Meio duvidoso, né? Você não vai fazer o trabalho aí e a pessoa do nada vai aparecer na sua porta, vai ter te procurando, te pedindo perdão, beijando seus pés. Para com isso também, tá? Todo o destino, a entidade lá que recebeu a amarração vai trabalhar para poder fazer com que o caminho de vocês se cruzem. Para que vocês voltem a se falar, formem uma boa amizade, dali dá uma outra oportunidade para se voltar, entendeu? Não vai bater na sua porta, não. Tira essa ilusão da sua cabeça, tá? Isso aí é filme. Acontece em filme isso aí. A de Hollywood é aquele de bem feito. Não fique pensando também que o trabalho de amarração vai prender a pessoa para sempre na sua vida. Geralmente, diziam-se os antigos que a amarração tem duração de 3 a 7 anos na vida de uma pessoa. Eu costumo dizer que a amarração é para sempre, né, gente? Porque, poxa, se você está junto com uma pessoa, até 5 anos junto com uma pessoa, se você não criou o amor pelaquela pessoa, você é uma pessoa muito desgraçada, seu coração de pedra. Pode bater o martelo nele aí para poder quebrar, porque puta que pareu. Ficou 5 anos com uma pessoa, vai falar que foi o efeito da amarração? Claro. Fez a amarração, puxou a pessoa para a sua vida. Mas, dali, o convívio e tudo mais faz com que a pessoa se apaixone, com que a pessoa passe a amar aquela pessoa dentro de 5 anos, né? Se não amar, pelo amor de Deus, coração é isso. Uma outra coisa também que me perguntam muito é se... Qual as consequências da amarração na vida de uma pessoa? Gente, olha só. O destino foi lá. Separou você da pessoa, né? Você não aceitou a separação e aí você quer essa pessoa de volta. Você vai trocar o destino, tá? Então, pode acontecer do seu casamento ser uma merda. Porque você não aceitou a realidade da vida, do que o destino planejou para você. E aí, quando você volta para aquela pessoa, não seja nada bom. Aquela pessoa está com você por efeito de trabalho. E o seu casamento não tem nada bom. Já aconteceu várias vezes com as pessoas. Se arrepender depois que fizer uma amarração, depois que voltou uma pessoa. Não é mais aquela coisa que está... Entendeu? Isso acontece muito quando acaba o sentimento um pela outra. Mesmo assim, você tem que insistir em viver naquilo, né? E é um dos casos que eu não faço trabalho. Se eu vejo que não tem mais sentimento que a pessoa realmente foi um ponto final, não quer mais voltar, Eu não faço trabalho de amarração para poder fazer. Porque eu sei que a vida da pessoa vai ser uma desgraça, né? O adoçamento. O adoçamento, ele é feito para poder... Criatar uma amizade. Adoçar uma pessoa, deixar mais calma, se é uma pessoa muito nervosa, se é uma pessoa muito agressiva, se só está tendo briga dentro do relacionamento, aí a gente faz um adoçamento para poder deixar aquela pessoa branda, bem mais calma, bem mais tranquila, que a cabeça mais fresca, tendo bons pensamentos e tudo mais. É para isso que é feito o adoçamento, tá? O adoçamento não é amarração, não vai trazer ninguém de volta, que a pessoa vai acalmar, deixar mais tranquilo, deixar essa pessoa mais branda para contigo aí, que está pedindo para fazer. Esse adoçamento, entendeu? Trabalhos de encantamento não são trabalhos amorosos. Encantamento é o trabalho para você aí, que está com a autoestima baixa, para você que está achando que você é feia, que está na vida de gostosas, então a gente faz um encantamento para poder enaltecer aí a sua beleza, enaltecer a sua autoestima, para você se sentir bem consigo e no mundo te trazer todas as coisas boas que tem, né? Você começar a enxergar a vida de outros olhos de outra forma, né? E trabalhos de união, gente, união sim. O casal já está lá junto, tá? Você está junto aí, casadinho, curtinho, com a sua esposa, seu marido, seja lá quem for. E está vendo que está enfraquecendo, o relacionamento está entrando numa rotina, já não é mais como antes, você está sentindo que a pessoa está esfriando, está tendo muita discussão desnecessária, aí a gente faz um trabalho de união. Por quê? Esse trabalho de união, ele vai restaurar o seu casamento, ele vai trazer todo aquele vigor, todo aquele fome sexual, toda aquela paixão, tudo que era antes, como no começo, eu sempre digo para todo mundo que vai fazer trabalhos de união, é que tem que ter em mente que, dali para frente, depois do trabalho, as atitudes têm que ser mudadas. Porque se você faz um trabalho de união porque o relacionamento não está indo bem, você quer que volte assim como antes, se você, depois que fizer o trabalho, continuar com as mesmas atitudes dentro do relacionamento, logo vai enfraquecer de novo, porque o trabalho não é mágico, vai deixar o seu relacionamento e o maravilhas para o resto da vida. Se você agiu de uma forma até aqui e não deu certo, você faz o trabalho de união para poder restaurar o seu casamento e dali para frente você passa a fazer diferente, para poder as coisas não voltarem a achar que aqui está. Então a gente indica o trabalho de união para o casal que já está junto, mas o relacionamento está enfraquecendo, tá bom? E é isso, gente. Amarração só existe uma. Amarração só, aí a gente vê qual caminho a gente vai botar essa amarração, entendeu? Que aí tem os pão rojeiros que trabalham, tem as amarrações que são feitas com cabeça de cera, miúdo de boi, tem amarração que são feitas com as partes íntimas do boi, da vaca, entendeu? Tem amarração feita de coração de boi, aí tem amarração feita com o alchão, mas todas elas são amarração, tá? E só, não tem esse negócio de amarração, submissão, casamento espiritual, amarração com... chora nos meus pés, amarração de desejo para sempre, sei lá, eles vão com os nomes que nem vêm na minha cabeça agora, mas é amarração só. Ela tem caminho diferente, mas o trabalho não deixa de ser amarração. Eu queria muito que alguém comentasse aí pra mim, porque que é amarração chora nos meus pés, entendeu? Porque não entendo, de verdade, não entendo. Tem uma amarração assim que a gente faz, pra poder trocar o caminho da pessoa, trazer aquela pessoa pro seu caminho, que é feito com os pés de cera, mas aí eu acho que alguém olhou ali os pés de cera e falou, poxa, vou falar que amarração chora nos meus pés. Só pode, gente. Desde a antiguidade, eu tenho certeza se o meu avô de santo fosse vivo hoje em dia, pra poder ver o que que tá acontecendo com a religião, ele choraria. Porque eu aprendi bastante coisa com ele, entendeu? E ele sempre foi uma pessoa muito dedicada a um santo. E não existia nada disso. Não existia nada disso. A amarração era amarração e só. Adorçamento é adoçamento e só. A união é a união e só. Assim como outros trabalhos, entendeu? Com os caminhos diferentes. Depende qual caminho você vai fazer a determinada amarração pra poder ela ser diferente, entendeu? Mas todas elas é amarração. Seja lá no caminho do orixá, seja no caminho da pombogira, seja lá no caminho do preto velho. Não deixa de ser uma amarração e só, tá bom? E aí o que acontece? Para com isso de achar, de acreditar, entendeu? Tenho certeza que você me espadava com a lei, porque o pessoal que vende o peixe deles, aí eles vão me quebrar, entendeu? Mas aí é opinião minha e acabou. Não tô aqui pra poder falar mal de ninguém. Então, pra dar a minha opinião de tudo que eu aprendi e aprendo até hoje. Acima de tudo, as coisas que eu aprendi com as pessoas mais antigas, que foi a minha primeira família espiritual, que meu pai e o sangue me deu, que eram graças às ânguas e todos. Bem antigos de santo, eu aprendi bastante coisa com eles. Hoje eu não faço mais parte dessa casa, mas mantém o contato com todo mundo, porque a vida que serve é como o orixá, que é não como a gente quer. Entendeu? E que fique claro que a amarração, se for da índole da mulher trair ou do homem trair, a amarração não impede que a pessoa traia. Ela vai estar com você, mas ela vai te trair sim. A amarração não impede. Não fica nessa ilusão de que você vai fazer a amarração e a pessoa só vai ficar com você. Não. Se pintar uma oportunidade, um desejo por outra pessoa, vai ficar sim. A amarração não impede que a pessoa fique com outras pessoas, não. Tá bom? A amarração, ela também é uma coisa muito importante. Eu queria falar. A amarração, ela não tem um prazo determinado para acontecer. Não existe três dias, não existe sete dias, de quatorze dias para ela acontecer. A amarração é um trabalho como qualquer outro, tá bom? Que acontece baseado na sua fé, no seu acreditar. Por mais que você não seja da religião, mas está encomendando um trabalho de amarração, é porque se você chegou a encomendar o trabalho de amarração, é porque você acredita ali, aconteceu alguma coisa, que te levou até aquela religião. Então, você tem que, o principal de tudo, é acreditar que aquela amarração vai te ajudar a trazer a sua pessoa de volta. Você ter fé que aquela amarração vai trazer a sua pessoa de volta. Porque se você não acreditar, não vai ser eu acreditando que vai trazer a sua pessoa de volta, não. A fé tem que partir de você. Não é só porque você está pagando que o pai de santo, a mãe de santo, seja lá quem for, cheio de fazer a sua amarração, tem que fazer aquilo acontecer. A gente trabalha com uma espiritualidade não mágica, tá bom? Não é estalar o dedo que as coisas acontecem. Não existe um prazo determinado para que a amanação te traga resultado. Trabalhe como qualquer outro. Pode acontecer daqui a 20 dias, como pode acontecer daqui a 4 meses, que é tudo baseado aí em cima da sua fé, tudo baseado no que a pessoa que fez o trabalho para você vá te instruindo, vá te encaminhando para você ter o seu resultado mais rápido. Porque sim, existem certos tipos de atitude, certos tipos de coisas que você pode fazer para você ter o seu resultado mais rápido. se você seguir isso por certinho aí, aí provavelmente você tem o seu resultado mais rápido. E uma outra coisa, é que nesse tempo, que as pessoas falam assim, ah, mas a minha amarração demora 14 dias para acontecer. Isso aí é baseado mais ou menos no padrão que a pessoa tem. Tipo eu, eu faço trabalho espiritual na minha casa, de amarração, e eu já sei pelo tempo que eu faço todas as pessoas que eu fiz, que se todo mundo deve o resultado ali entre 7 a 45 dias. Então o padrão da minha casa com trabalho de amarração é entre 7 a 45 dias. Na casa do outro pode ser 60 dias, na casa do outro pode ser 7 dias só. Tudo é baseado aí num padrão que a casa tem, que a pessoa que faz os trabalhos tem, entendeu? Mas isso não é uma regra, não é porque na casa os fulano aconteceram em 7 dias, que na minha tem que acontecer, que na do outro tem que acontecer. Não é porque lá na casa do outro é 60 dias, que a minha tem que ser 60 dias, entendeu? Cada um tem um padrão aí da sua casa, da entidade que está fazendo o trabalho para poder trazer o resultado em determinado tempo, entendeu? Por isso que é dito, ah, as pessoas perguntam quanto tempo mais ou menos para acontecer. Aí a pessoa passa o padrão da casa. isso não é, como eu posso dizer, isso não é uma regra mundial, que tem que ser assim com todo mundo. Não, cada casa, cada pessoa tem o seu padrão para as coisas acontecerem, entendeu? Espero que fique claro, espero que vocês interajam comigo aí também em questão de comentário. Comenta aí, deixa assim, como falei no outro vídeo, podemos deixar o like, mas deixa o like para saber o que vocês estão gostando, por favor, tá? E comenta aí a sua dúvida aqui depois, em outro vídeo eu posso fazer aqui para você, esclarecendo mais outras coisas também, tá? Em cima disso, vamos tomar mais um café, vou ensinar para vocês a fazer um pratinho cigano para você botar aí na sua sala, para poder atrair abundância, sorte, dinheiro, prosperidade para dentro da sua casa. Gente, um prato branco pode ser um transparente, pode ser um prato de barro, como é botar um prato colorido, né? Até pode, porque é cigano, entendeu? Mas, você pega aí um pratinho branco, eu prefiro branco, porque é universal. Um copo de arroz cru, pode ser o com casco também, mas se você não tem, você pode botar aí o arroz cru branco normal. Forra aí o prato com arroz branco. Eu não quero ganhar animizados com esses vídeos, não, gente, pelo amor de Deus. Sete folhas, seis folhas de louro. Aí você vai arrumar aí do jeito que o seu coração pediu, tá bom? Não tem um padrão de arrumação aqui, que eu já monto de uma forma diferente. Eu já pego o meu prato aqui, tá? Na minha santa sala. Eu tô montando um aqui em cima, só pra ensinar vocês. Mas depois eu vou desmaltar ele, porque eu já tenho um. E... Canela. Gente, eu compro aqui aquelas canelas que são compridas. Só que aí, pra botar nesse prato, não vou botar as canelas compridas, porque você pode quebrar, como eu quebrei aqui, ó, seis pedaços de canela. Você também pode arrumar aí. E seis moedas douradas, tá bom? Dourado, por quê? Porque dourado representa o olho. A gente quer bastante abundância, bastante brilho, bastante dinheiro, quem não quer, né? Enfim, bastante prosperidade, abundância, tudo isso de bom pra dentro das nossas casas. E aí, o que que eu faço, gente? Separa um cantinho aí, você que não tem imagem dentro de casa, são passada. Não precisa ter uma imagem dentro de casa. Separa aí um cantinho na sua sala, em algum lugar, pra você botar no seu pratinho. Eu acho que dá pra ver, né? Se não der, eu deixo um take aí depois. Separa um cantinho pra você botar aí na sua sala, em algum lugar. pra você botar. E uma coisa que eu faço com o meu, tá? Mas você não tem necessidade de trocar esse arroz. Mas eu faço todo ano, todo dia, 1º de janeiro, eu troco meu arroz. Eu boto um arroz novo, e aquele arroz velho, eu jogo todo em cima do meu telhado. Tá bom? A prosperidade também não sair de dentro da minha casa. Aí, eu faço sim, mas não tem necessidade de você trocar, tá bom? Eu agradeço todo o 1º de janeiro, eu agradeço a Santa Sara, pelo ano bom e produtivo que eu tive. E aí, eu tiro todo o arroz, as folhas de louro também, eu renovo ela toda, e a moeda continua a mesma ali, ela vai ficar ali pra sempre. Eu só troco as folhas de louro e o arroz, eu jogo tudo em cima do meu telhado, as folhas de louro, eu faço um banho pra lavar meus pés, tá bom? E é só isso. Deixa assim o like pra mim, por favor, pra mim saber que você tá gostando do vídeo. e comenta aí sugestões de vídeo que você queira ver, alguma dúvida que você queira tirar. Me segue lá no Instagram de Maria, tá? Arroba Maria com H, Cristina Real. Tudo junto, tá bom? Porque lá eu vou ficar perguntando diretamente, eu tô sempre lá, todo dia, em todo momento. Eu tô sempre lá, tirando dúvidas de todo mundo, e divulgando o meu trabalho, né? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado, tudo tá bom? E se inscreve aí também, deixa o like pra mim saber que você tá gostando do vídeo. E, no cunho, no tumbar, a benção, nova fé, a gente se vê depois. Tchau.